Então, esse foi o Dancing Ladies, tá? Que tá disponível no canal da Classic Line. Inclusive, se vocês ainda não foram no site da Classic Line, dê uma olhada lá. Tem muito material bacana. Você reparou uma coisa que eu nem tinha reparado, né? Que ela tá loura no filme, né? Ela tá loura. Por isso que eu acho que colocaram ela loura por causa dessa coisa da cinderela. A boazinha, a cinderela que agora é tudo loura. Pode perceber que é sempre loura. A rainha dos batinhos é loura, a rainha é loura, a princesa é loura, tudo loura. Eu tinha um ótimo timing de comédia, né? Tipo, a gente vê muito ela em melodrama, principalmente. Mas ela... Eu acho que ela... Ela também tem. Você está tão interessada em nossas ações privadas, por que você não vem e vê-la? Eu não misturo o negócio com o prazer. Bem, seria um prazer para mim se você pudesse fazer o seu próprio negócio. Tempo bacana de colégio. Eu acho que por ela ser dançarina, e a dança tem essa coisa muito do tempo, né? Tempo, né? Tempo a dança, né? É uma coisa meio matemática. Eu acho que o comediante tem essa pegada do tempo também. Porque a comédia, ela tem que entrar no tempo, né? Tem a sua batida nisso, né? E eu acho que ela tem essa pegada da comédia boa também. Por ela ser dançada. Isso aqui é tanto dinheiro que eles investem. Tipo assim, ela sai para namorar com o French Armstrong, vai para a casa de campo dele, ela mergura e eles vão para debaixo, acho. Para debaixo d'água, aquela cena gravada debaixo d'água. E é uma coisa assim, ela desce, mergura, ela toca no chão. Tipo assim, só para valer o plano, aí volta. Não, e essa condição nessa época para gravar debaixo d'água... Imagina! Eu fiquei... Star system. Até que isso é uma forma descartável de a gente pensar assim. Tipo, ah, mas tem dinheiro, né? Mas será que tinha? Tinha tanque, tinha tanque. Eles entravam debaixo d'água, usavam as proteções, como se fosse um aquário, entendeu? Eu ficava de fora, é? É muito difícil para fazer uma filmagem dessa debaixo d'água, para a época, porque não tinha equipamento suficiente para isso, né? Assim, muito difícil. Muito, 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 muito. Você sabe uma curiosidade desse filme? No início, você lembra que quando ela chega no teatro lá da Brother, ela tem uma atriz que acabou de sair, e está falando assim, pô, você falou para eu falar com sotaque turista? Oh, I told you that Southern accent sound phony. Now, wait a minute, listen. É a mesma atriz que interpreta a amiga dela no Music Piece. Não. Trinta e três... Dez anos depois, a mesma atriz. Aí, Bart, hein? Olha, I bruise easy. Que faz a assistente dela, que fala para... para aceitar o jeito que falam das coisas no restaurante, não sei o quê, uma grona, loura... Bem engraçada. Mesma atriz, pô. Personalmente, Vidas me convenceu que os aligatores têm a ideia certa. Eles comem seus jovens. Muito engraçado essas fotos. E ela foi indicada a uma das melhores fotos de noite por esse filme, né? Pois é, a vida dá volta, gente. É, com certeza. Aqui eu só estou falando duas palas, mas daqui a pouco eu estou contigo, ó. Daqui a pouco eu estou contigo. E aí cena, pá, pá. Pau, pau. Tchau, tchau.